Jogo Aberto SC. Oferecimento. Volkswagen Enabox. Auto Imports. Mecânica Multimarcas. A Casa do Óleo. Nós entendemos do assunto. Pode confiar. Matheus Casa de Carnes e Frios. Qualidade com bom atendimento. Boa tarde. Boa segunda-feira. Jogo Aberto SC começando. E o final de semana foi bem movimentado nos campeonatos brasileiros. Dos oito catarinenses, apenas dois venceram. Com gol de estreante, Figueirense conquista a primeira vitória com o técnico Elano. E na ressacada, uma goleada marcou o Domingo Azurra. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A Série D começou no final de semana e os catarinenses não foram tão bem. Estreando na Série D, o Marcílio Dias perdeu por 1x0 para o Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Marinheiro ficou com um jogador a menos desde os cinco minutos iniciais de jogo. Mas o gol foi marcado apenas aos 43 da etapa final. Após jogada de Mila, o zagueiro Lucas Castilho, estreante no Marinheiro, marcou contra. Em Joinville, Jack e Novo Horizontino ficaram no empate de 1x1. O time paulista abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com Guilherme Queiroz. No segundo tempo, Joinville empatou com um gol contra do zagueiro Bruno Aguiar. No sul do estado, o Tubarão recebeu o São Luís e foi derrotado por 1x0. O único gol da partida foi anotado por Silvio. Já na Série C, uma derrota e uma vitória para os catarinenses. O Brusque recebeu Tom Benzino Augusto Bauer e venceu por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Giovanni Tinga no segundo tempo e garantiu a quinta vitória da equipe na competição. O quadricolor manteve a boa fase e tem apenas uma derrota em seis jogos. Já o Criciúma perdeu a invencibilidade depois de ser derrotado pelo Ipiranga, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O primeiro gol saiu depois que o zagueiro Vitão colocou a mão na bola dentro da área e o pênalti foi marcado. Fernandinho, em boa cobrança, sem chances para o goleiro Agenor, abriu o placar para o Ipiranga. No segundo tempo, Neto Pessoa marcou o segundo da partida e decretou a vitória dos mandantes. Na Série C, o Tigre ainda não venceu fora de casa. Sétima rodada da Série C encerrada. Vamos conferir a classificação do Grupo B, que é onde estão os catarinenses. O Brusque é o líder e tem um jogo a menos, mas tem 15 pontos. Seguido de Ipiranga com 14 pontos, Volta Redonda, Londrina, Criciúma é o quinto com 9 pontos somados. Aí vem Ituano, São José, Tombense, São Bento e Boa Esporte. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí que no próximo bloco a gente fala da Segundona e já volta.